Eu sou Alexandre Coimbra Amaral, eu sou psicólogo, terapeuta de famílias, de casais, de grupos. Pai do Luan, de 13 anos, do Ravi, de 11 e do Gael, de 6. Três recomeços na minha vida. No Brasil nós temos 5 milhões e meio de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso, infelizmente, mostra o quanto na nossa cultura esse abandono é normalizado. Apesar de um número absurdo como esse, quando uma criança faz qualquer coisa que as pessoas acham que é inadequado, a pergunta que vem é, onde está a mãe dessa criança? A gente nunca pergunta pelo nome do pai. Pode parecer absurdo a gente pensar, em pleno século XXI, ter que explicar a função de um pai na vida de uma criança, mas é esse tipo de prejuízo que uma cultura patriarcal faz com a vida. O filho precisa de um pai. Nós aprendemos, de forma muito equivocada, que o papel do pai é uma posição muito pouco protagonista nas cenas do filho. Nós aprendemos que a mãe vai e organiza tudo e o pai visita essa cena. Está tudo errado. O papel do pai é ser parte, inclusive, da reflexão do que pode acontecer, do que deve ser evitado, do que deve ser vivido, do que deve ser dito, do que deve ser orientado. O papel do pai é estar do lado dessa criança em todos os momentos que são importantes para ela. O papel do pai é estar do lado dessa criança.